Senhoras e senhores, permitam-me uma primeira palavra para expressar minha satisfação em ver um ilustre representante de Antígua e Barbuda, país que integra o Caribe, tão querido no Brasil e em nossa região, à frente dos trabalhos dessa sessão da Assembleia Geral. Conte excelência com o apoio permanente de meu governo. Permitam-me também, já no início da minha intervenção, expressar o repúdio do governo e do povo brasileiro ao atentado terrorista ocorrido em Nairobi. Expresso as nossas condolências e a nossa solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Quênia. O tempo mesmo, onde quer que o seja, não é? Não é? Tchau, tchau.